Eu sou matinho Toma do bagote! Nossa, é o Jorge, bravo! Acho que não. Ela é amiga da minha mulher. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Eu não. E aí galera, vocês estão gostando da amizade de Arthur com Juliette? Eles dançaram a festa inteira e também se divertiram muito. Teve dancinha da garrafa, por debaixo da cordinha, um pagodinho coladinho. Corre aqui pra conferir todos os vídeos que teve sobre a festa e o canal 1900 postou tudo pra vocês. Tem vários momentos legais e inéditos. Então não perca, corre aqui para assistir e já vai deixando aquele super like pro canal. E aí 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 E aí